Oi, eu sou a professora Helga Batista da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje vou falar a respeito de um molho doce que é muito comum na cozinha francesa, que é o coulis. O coulis é feito tradicionalmente com alguma fruta, açúcar, um pouco de água e limão. Mas a minha proposta de hoje é usar a pitanga, que é uma fruta brasileira que tem aparecido em vários pomares nessa época do ano, agora no final de junho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar a ideia original do limão e vou colocar a pitanga, que além de ser mais saborosa, muito nutritiva, vai também trazer pra gente uma acidez que também é típica dessa receita. O coulis pode ser utilizado como molho, como uma espécie de calda, cobertura. Você pode colocar em cima de um sorvete, em cima de um bolo, em cima também do iogurte. Mas lembre-se que se você for usar com o iogurte, você precisa comprar aquele iogurte sem sabor, evitando versões industrializadas que apresentam corantes, aromatizantes e outras substâncias que não são interessantes para a saúde. Em termos de propriedades nutricionais, a pitanga é uma boa fonte de vitamina C e também uma fonte excelente de antioxidantes, substâncias capazes de combater os radicais livres. Radicais livres que são responsáveis por uma série de doenças, inclusive vários tipos de câncer. Então hoje a gente vai privilegiar a pitanga como sendo o nosso ingrediente estrela da receita. Vamos utilizar uma caixinha de morangos, sem folhas, meia xícara de chá de pitanga, também sem folhas, 150 ml de água filtrada e duas colheres de sopa de açúcar refinado. Depois vamos começar o preparo. Inicialmente nós vamos bater a pitanga e a água no liquidificador. Como a pitanga tem caroços mais ou menos grandes, nós vamos fazer isso primeiro para depois então peneirar essa mistura e só depois pensar em incluir o morango na receita. Depois de peneirar o suco da pitanga, nós vamos colocar esse suco de volta aqui no liquidificador para que agora possamos bater esse suco já com o morango. Aqui na panela nós temos todos os ingredientes que foram cozidos durante cerca de 15 minutos, mas é sempre bom você verificar a potência das bocas do seu fogão, mas o tempo de cozimento gira em torno de 15 minutos em fogo médio, até que o nosso coulis adquira esse tipo de consistência. Nota que não é a consistência de uma geleia, porque o coulis não é uma geleia. Nós temos aqui uma consistência típica de um molho. Esse é o nosso coulis pronto, já resfriado, fica com uma cor bem bonita. Claro que vocês podem perceber que reduziu bastante o tamanho original dos ingredientes, considerando a receita toda, em função do cozimento e da evaporação da água. Um bom apetite e sucesso com o seu coulis!